No processo de transformação digital, me ficou claro com a apresentação da pesquisa que há uma diferença de momentos entre a área de negócios e a área de TI. Como que a Andox enxerga a possibilidade de TI e negócios andarem no mesmo estágio? Olha, eu acho que você capturou a essência das dificuldades que a gente vê no dia a dia das operadoras, dos nossos clientes, no qual é claro a necessidade da mudança, da digitalização, mas você transformar isso em ações práticas, que normalmente é o que TI demanda, quais são as ações práticas que eu preciso fazer para tornar digital uma realidade, você vê que existe uma certa dificuldade. Eu acho que isso é uma dificuldade natural do processo. Alguns anos atrás, quando a gente começou na discussão e nas transformações pensando no tema digital, digital, várias pessoas e vários executivos sempre descreviam o processo como mudança do canal da internet. Hoje em dia, e até pelo que você viu na pesquisa, conversando com qualquer consumidor normal, comum e corrente, você vê que a definição deles de digital vai muito mais além de um portal bonitinho ou funcional. Ele fala de múltiplos tipos de canais, da necessidade de que as coisas sejam imediatas e que sejam rápidas, e de forma consistente. Então, existe uma mudança acontecendo e ela cria justamente essa distância entre o que o business quer fazer e tem que fazer, versus a resposta prática do negócio. E a gente entende também, a pesquisa mostra, que existem algumas pontes, alguns mecanismos que as operadoras estão buscando para justamente fechar esse gap. Por que TI é importante demais na estratégia de uma operadora? Quer dizer, já era e hoje, então, com esse modelo fica mais ainda? Fica mais importante. Eu diria assim para você que ela ganha uma função aglutinadora. Antes existia uma ideia muito clara de que TI teria que automatizar e garantir que os processos corriam de forma correta dentro das empresas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que a gente vê é que TI tem que ajudar as empresas a se tornarem melhores empresas para seus consumidores. Alguma parte das coisas, sim, é automatizar. É verdade, para tornar as coisas mais simples. Por outro lado, também você percebe que TI é obrigada e tem que oferecer, por exemplo, ao negócio, uma interface muito mais amigável, muito mais utilizável. E tem que trabalhar de tal forma que toda essa infraestrutura de TI, que você pensava em rodar um bet todo mês para soltar a fatura. Não, que isso agora tem que estar disponível 7 por 24, não só para dentro da empresa, mas para fora da empresa. E nesse modelo, a gente entende o seguinte, surge a figura do Chief Digital Officer. Quem é esse personagem? Qual é o papel dele? Principalmente no momento que a gente vive no mundo, que é esse momento de retração econômica, onde se quer fazer mais com menos recursos. Olha, eu acho que o Chief Digital Officer, ele tem dois papéis, ou duas características, duas características muito importantes. Primeiro, ele é uma pessoa que conhece do negócio e conhece da tecnologia. Mas ele não é nem o marketing e ele nem é o cara de redes. E a segunda coisa é que ele é uma pessoa que faz uma aglutinação. Ou seja, ele conhece bem a empresa, conhece os diversos executivos, as outras áreas, de tal forma que ele é capaz de aglutinar todos eles em torno de uma visão, para que trabalhem juntos para gerar um certo resultado. Por que eu digo que o Chief Digital Officer tem essas características? Porque é isso que você precisa para justamente fechar o gap que você acabou de perguntar sobre a visão de TI e a visão do negócio. Porque você precisa ter uma pessoa que possa sonhar ou desenhar o futuro, junto com as pessoas de estratégia, mas uma pessoa prática que conheça os meandros da empresa, que conheça a infraestrutura de tecnologia e possa dizer claramente como fazer para fechar o gap. Então, essa função é muito importante para fazer o fechamento desse gap. Eu acho que essa posição, ou essa função, sempre existiu dentro das empresas. Com momentos diferentes. Por exemplo, quando você precisava mobilizar boa parte da empresa para fazer a expansão das redes 2G e 3G. Quando você saiu de fixa para celular. Então, o pessoal de engenharia de rede, o CTOs, tiveram um papel de aglutinar e colocar uma grande massa da empresa para trabalhar nessa direção. Hoje em dia, o que a gente percebe é que você precisa agora formalizar um novo papel que junte as competências do CIO, do CTO, do CMO, do Chief Strategist, para gerar esse resultado da digitalização. Obrigado.